Mais de 30 mil fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus oraram pela unidade e preservação da paz na maior manifestação cristã do mundo, a Páscoa. O Bispo Alberto II mostra a abertura para acolher os irmãos desavindos três anos depois do conflito que foi para as barras do tribunal cujo desfecho favorável foi ditado em dezembro último. Foi com nostalgia que milhares de fiéis celebraram a Páscoa com cânticos e louvores três anos depois da Igreja estar mergulhada num conflito interno. E nós temos que ter essa paz, a paz na nossa família, a paz nos nossos trabalhos, nos nossos afazeres e principalmente pelo nosso país. Olha, foi uma benção, depois apareceu o nosso governante, oramos para ele, porque juntos vamos trabalhar. Para a Igreja Universal é importante celebrar a morte e ressurreição de Cristo. Nós como cristãos somos os primeiros a promover a paz, tanto nas famílias, nos bairros, na comunidade onde vivemos. Então a nossa mensagem é essa, para toda a sociedade de Cabinda Alcunene, que vivamos em união, que vivamos em paz. O papel social da Igreja, que foi fundado em 1977 e entrou em Angola em 1991, foi destacado pela juventude que participou da cerimônia solena. Nós, os jovens, temos acompanhado o crescimento da Igreja Universal e o trabalho que a Igreja Universal tem feito a nível das nossas comunidades. E não é possível, eu, liderando a juventude, ficar de fora desta instituição, desta Igreja, que tem feito muito para a pacificação dos espíritos, dos jovens angolanos de Cabinda Alcunene. Também não há tempo para regredir na discórdia, no desentendimento, não. Já estamos unidos, agora vamos acertar os caminhos da unidade. Apesar do conflito interno durante os três anos, o Bispo Alberto II mostra a abertura para acolher os irmãos desavindos. Nós sempre estamos abertos, que os nossos irmãos voltem, que os nossos irmãos venham, porque a Igreja Universal, ela tem como papel fundamental o ganho de almas. Para nós, o pastor, o obreiro, o membro é uma alma. Se vier e querer se juntar a nós, nós estamos prontos para nos unirmos e continuarmos a caminhada da fé. Para o governador provincial de Luanda, Manoel Homem, a Páscoa representa o momento de reencontro de um povo cristão com Deus. Queremos para que a nossa nação seja uma nação temente à palavra de Deus e promotora da paz, promotora da reconciliação e promotora da união entre os seus filhos. e este ato que hoje acompanhamos demonstra exatamente o quanto o povo está comprometido com o bem, o quanto o povo de Deus está comprometido com a paz. E queremos reiterar a todos os irmãos cristãos, e não só, a preservarmos este bem maior, o bem que é a paz. A Igreja Universal vai realizar uma marcha no dia 22 do mês em curso para assinalar o vigésimo primeiro aniversário da paz em Angola.